Tu sabes bem que és uma mulher bonita Pousado aqui não pode então bem não complica É que esse teu olhar me deixa todo louco É que esse teu gingar me deixa mais maluco É que tu me completas porque tu sempre foste a minha bu Estar contigo, exprecia e ficar longe não quero Porque o teu olhar é bem lindo e eu não consigo mais respirar Então baby não para Dessa jeito tu vais me matar Então baby não para Se não tu vai me matar com esse teu andar e esse teu gingar Baby tu descontrolas o nigga tu sabes disso Com esse teu gingar fiquei submisso a ti Assim vou querer dar o anel Sabes que eu tenho fama de um hipoco fiel Só que eu surpreendo sempre pela positiva Só com atitudes não gasto saliva ativo Vou teu mundo malandro com calma pra não me matar Porque do jeito que danças estás a me deixar sem ar Quando cruzas perco a postura que nem um otário Descontrolo em meu sistema Esqueço até o fuso horário Não consigo resistir a esse teu olhar Aprendes a minha atenção impossível Estanejado Dentro e fora acima abaixo Perco nas tuas curvas Essencial pra mim Como não vi umas uvas Nem eu mesmo sei que tanto ando a procura Preciso do manicômio Preço excesso de loucura Então baby não para Dessa jeito tu vais me matar Então baby não para Senão tu vais me matar Com esse teu andar e essa teu risa Porque eu Sem ti não respiro Sim vai me matar Já pareces um tiro Dizem que é muito linda Já deixou desse elogio Até a menos 15 ao teu lado Eu transpiro Peru não para Tua beleza é boa rarida na cara Eu não vejo outra girl pra comparar E se continuas assim vai me matar Me sinto bem bem Mas sou ao teu lado E demais ninguém é Tudo que eu vejo em ti Não vejo a mais ninguém é Então baby não para Dessa jeito tu vais me matar Então baby não para Se não tu vais me matar Com esse teu andar e essa teu risa Eu não vejo a mais ninguém é Eu não vejo a mais ninguém é A CIDADE NO BRASIL